Eu quero lhe dizer Cê vai ver tudo que eu vi um dia Fui pro lado de lá para te estudar Na minha fantasia Tudo que aprendi, tudo que conheci Valeu a pena de estudar Vem daí! Quero lhe falar Nova York é bom Paris é demais Algo que eu não vou esquecer Jamais 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 Eu quero lhe dizer Vou contar pra você A minha fantasia É só você ter fé Sempre acreditar Que tudo pode conquistar Quero lhe falar É bom viajar Tocar pelo mundo afora Nova York é bom Paris é demais Algo que eu não vou esquecer Jamais 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal